É, não é aquele naipão? Como vocês já puderam ver no título o vídeo de hoje, será Sertanejo dos Signos. E a gente também já fez um vídeo parecido, mas foi fã dos signos, então a gente vai deixar um card aqui pra você assistir. Então é isso, pessoal. Curtam esse vídeo já, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e... Vamos para o vídeo! Espero que vocês gostem. Tchau, tchau! Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, em uma curuma eu vou ter que colar, mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na raiva. Por fora parece que eu tô bem, por fora parece que tá legal, mas se você me perguntar como eu tô por dentro, por dentro eu tô sensacional. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso, ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Não fiz aqui, eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros, sem você a vida não continua. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Dá pra nascer Alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu Ciumento eu O que é que eu vou fazer? E se eu não cuidar, quem vai cuidar do que é meu? Ciumento eu Já tá tudo preparado, hoje é dia de festa Vamos tocar o fervo, vem que vem que vem dançar Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Vai ficar louca, vai ficar louca É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Amar não é falso, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se a frente acaba, amor Lata minha sede de fazer amor Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas a gente resolve depois, né Eu te disse que eu era inocente, baby Não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê, cê me esquece Ouçou meu soma Deixe de drama Eu já tô cansado de escar E quando eu começo a gostar E dá só me dar Uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí Ela só fala também Beija, beija Eu sei que beija Olha pra você, ela só fala mesmo Tá bom Melhor acabar o vídeo Melhor acabar Vamos acabar então Pode ficar aqui, ó Então foi isso, gente Gostaram do vídeo? E lembrando que nós não somos as drogas Então se você não achou essa música parecida Problema seu Brincadeira É que tem todos os seus segmentos De nua, vênus Então se você ainda não curtiu esse vídeo Por favor curta Se inscreva no canal Se você não for um inscrito Porque já tá na hora, né? É, pelo amor de Deus Compartilha com seus amigos Nesse vídeo Manda no whatsapp, twitter, snap shell Tudo Todas as redes sociais Todas as redes sociais possíveis, gente Vamos combar esse canal, gente Tá na hora Olha, e se você gostou desse vídeo de signos Tem o funk dos signos Que também é bem legal Beijo, beijo, beijo Vai lá, beijo, beijo Vamos finalizar Não, não E o que nós faria sem vocês? Nada, né? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Não, não, não Oi gente Foi boa minha torção Abre Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não pari de surpresa Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tá botando, hein? Tá com a senha, tudo assim? O que é isso?